fala galera vamos começando mais um episódio de minuim minecraft minecraft na casa do minuim deixa eu ver aqui o material que a gente tem vamos organizar isso aqui que hoje eu não quero, isso aqui também não me interessa, eu também não me interessa levar não sei porque eu estou com isso, então isso aqui não também agora não interessa a gente, muito menos isso, nem isso, aqui sim caramba, eu só estou com isso de madeira oh my god eu tenho que tomar providência séria ah tá, óbvio que eu eu fiz o cais no episódio anterior aliás demorei a postar o último episódio acabou aqui traz um bocadinho porque ele foi gravado na terça-feira mas tá bom corta aí que vocês tem o episódio ah 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 pra você também vem cá, vem cá aproveita opa, quase que eu testo a minha própria armadilha aqui mas tudo bem deixa esse buraco aí deixa esse buraco aí a gente que é aqui é argila esse episódio então hoje é buscando argila tá e é o esquecido principal mano o mapa assim, vou cortar pra gente não perder tempo aqui ó vim tcharam lá mapinha em mãos vamos ver se a gente descobre alguma área nova hoje eu sei que eu tenho que achar argila então meu foco é argila tá 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 ó opa aproveitei e peguei uns negocinho aqui ó tenho bobeira ó aquilo ali não opa isso é argila ó ó ó ó ó A gente vai precisar de muita argila, esse episódio vai ser basicamente caçando argila no mapa. Afinal de contas o povo está pedindo, por favor, constrói farol, por favor, constrói a lareira. Pois é, então isso requer, dentro do meu programa, achar argila, porque aí eu quero fazer tijolinhos e eu vou fazer prédio de tijolinhos. E um monte de lobinho, é muito mesmo, caraca, é muito lobinho. Olha, essa aí já. Ae, mais um. Era uma missão de achar argila até eu achar essa galera. O que é? O que é? Hein, filho? Ae. Olha, se você jogou eu sabia que ia ser mais vagabundão. Tem um aqui que ele se atirou, por exemplo, por favor, me adota, me ajude. Deixa eu destruir isso aqui. Vou subir isso aqui. É, acho que ainda tem um lobinho aqui, né? Uma galera, amor. O que é? Pô, essa aí foi... Você estava realmente carente. É pra morrer não, cabeça. Olha que a gente... Ah, ali, ó. Naquela ilhazinha ali, ó. Quero nem saber. Vocês vão nadando também. Pô, já dá pra ver a área, a zona urbanizada de longe. Vida. Caramba! aqui já tem alguma coisa de argila olha a areia não dá nem pra saber eu vou levar essa galera lá pro território eu vou levar essa nova prole lá para o território é alguma coisa aproveitar que eu vou deixar eles lá, já aproveito e já boto para cozinhar alguma coisa ai meu deus, será que é muito bom passar por aqui não eu acredito que eles são meio mocorongos até aqui assim tá bom ainda estão em cima, se não eles vão cair na minha as próprias armadilhas tem telecinese e caramba parada mongol e eu caí aqui ainda, o que eu estou fazendo aqui curiosidade curiosidade, como é que esse zumbi vem para aqui dentro ai que falta iluminação aqui deu hein que bobeira que estranha que estranha dentro da casinha eu achei bizarro e não a prole aumentou a prole aumentou e não aconteceu nada assim bizarro e eu não percebi é um estranho muito estranho zumbi brotou do nada peraí carvão tá aqui é a não, isso aqui não é aqui ela tá aqui bota aqui barulhíssimo com até agora tentando entender lá onde brotou aquele zumbido A gente tem How bizarro E lá anoiteceu Me empurrar a lua Perdeu o barquinho Ah não, foi uma coisa prática A gente pega o barquinho Já que a nossa caçada é argila É o último episódio É o último episódio dessa semana Provavelmente se você ouviu o som mais baixo É porque eu estava longe do microfone Que legal Vamos tentar aproveitar um pouquinho esse episódio O que tem aqui? Ficou bem legal Essa área está bem grande Antes apareceu um zumbi Eu pedi para ele tomar conta da casa direito O zumbi folgado pra caramba Vamos ver se a gente acha alguma área Olha Aqui é bom que a gente dá Deixa ele monitorar um pouquinho Aqui né Aqui assim a gente ainda pode rastrear né Vamos lá Vamos ali Vamos lá Segue explorando Aventura Ai meu Deus Vou fazer um barquinho novo Legal Que emocionante Aproveitar e vou catar uma madeira Para não perder tantas Marquinha Este Devia ter quebrado um pouco mais em cima Mas tudo bem A gente nem precisa Não precisa Aqui é a nossa garantia Para as minhas tosqueiras Parece que estou dirigindo bêbada Deixa eu apertar o 8 F5 Mapa Aproveitando e olhando Aqui As aventuras de Mendoim Olá Olá E uma coisa que Como o pessoal falou A área nova A gente vai encontrar Algumas coisinhas novas No caso No caso Ah eu também sou meio burro Era com o botão direito Que eu tinha que fazer aquilo ali Que eu acabei de fazer Ah mas a gente pode testar ali Que agora Agora eu acho que a semente só aparece Quando tem assim essa Grama alta Não Não Qualquer coisa Tira Não Não sei Peraí Vamos lá Não Botão direito não é Ah Só porra normal minha Pô e mesmo assim pelo visto Essa probabilidade é meio troncha Troncha né Agora ficou mais difícil Se arrumar semente pelo visto Bem mais né Vamos ver o nosso mapa Ih não Vamos voltar aqui um aqui primeiro Cinco Oito Dá uma olhadinha no mapa aqui Dá uma olhadinha no mapa aqui Uma árvore bizarra Aqui Território estranho Opa Eu vi aço Aço não ferro Ah Não Vai rápido Cabeçudo Pega o barco Foz de barco não Por favor Meu Deus Acelera Fica ai Fica ai Que agora estou muito Caramba Tá bom Já arrumei o que eu queria aqui Fiquei curioso com esse barulho Deixa eu ver Caramba Tá aqui o sol Ele está ao meu favor Bem a favor Que que é aquilo Que lugar bizarro Tem um lava aqui Que parada bizarra Opa Aquilo ali é abóbora Ah vou pegar Estou praticamente explorando o mundo novo Vamos ver Ainda está no mapa Está valendo Caraca as abóboras estão até cobertas de neve E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aproveitar olhar um pouquinho aqui assim E aí Vê que eu vou visualizar aí Caramba Nossa esse vídeo deve estar muito monstro Mas esse vídeo vai ser Upload dele de quinta pra sexta Provavelmente vai ser só ele Não Nem vai Eu vou fazer ele de sexta pra sábado Que aí vai ser só esse vídeo aí Pra galera se infartar logo de Minecraft Ó Ah mano Aproveitar É um dia de aventura Sessão aventura Ó Para de encher o saco zumbi É uma área bem rica né Vem aqui Vem aqui eu já Tomar cuidado pra gente não tomar a volta aqui Antes do Ah É legal né Vamos olhar o mapa aqui rapidinho Opa Podia mostrar no mapa essa lava né Com essas galinhas pra mim Elas são iguais uns patas né Não tem cara de galinha Vamos lá Vamos lá Aproveitar dando uma olhada aqui na Essas partes Aproveito Eu aproveito e já fico vendo se tem alguma coisa Alguma área com argila né Pra gente Já tá Já tá né Pra transformar Vira aí O maltorista Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa Vem 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 Tá bom Tá bom Perdi de vista o troço Beleza Muito honesto A gente fabrica mais um bar aqui Vem 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 Deixa eu ver Ai meu Deus Vem 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 Esse barquinho é muito injusto hein Vem 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 Vamos ver aqui perto Vem 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 meu deus, tem muito creeper aqui aranha nadando sai pra lá, sai pra lá tem uma galera a gente não achou argila, mas pelo menos a gente se aventurou, quer dizer, achei só no início do vídeo aí na semana que vem, em off, eu vejo se eu procuro mais argila vou ter isso explorando esse mapa realmente é útil bem útil gostei do mapa vou botar aqui bem que tem um cais pra variar, né tá bom, né ali tem um creeper feliz deixa eu ver como que tá aquela área ali vou querer ver um bicho desse se ferrando vou sacanear o bicho que é com a tela vamos, vamos, vamos driblar eles encadinha ah, me devoltei perdi a passeio nossa senhora esse pessoal não pisa nas minhas armadilhas olha, tem uma aqui nossa acho que ele tinha o pior bicho que tem essa tá bom peguei aqui olha aí, ninguém quer pisar nas minhas armadilhas vamos ver se o que ela... ah vem, vem, vem vamos lá, vamos ver se esse atalho cai pra cair ele caiu, né trista tristeza que eu vi que... ai 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 seus otários essa armadilha do força é melhor ae, ae, ae ae morre ai Legal, tá aí na minha própria armadilha. Tá bom de aventura nessa semana, né, galera? Deixa eu ir pra cima de zoeira. Caramba, tô comemorando alguma coisa aí. Bem, gente, então a gente fica por aqui nessa mais uma aventura. Nessa mais é triste, né? Em mais uma aventura de Mendoim e Minecraft. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aí, que foi grandinho, hein?